A parte da esquerda lá está feia pessoal, um caminhão quebrado Aquele lá está indo no sentido Abreu e Lima, Goiana, Paraíba, aquela parte da esquerda lá da BR-101 Aí vou pegar sentido Caruaru pessoal, vai lá em Vitória de Santo Antão E é só duas faixas pessoal, então tem muita paciência De manhã e à tarde é uma tristeza pessoal, horário de pico você passar aqui é uma tristeza Às vezes você pega ponto que está andando bem e ao mesmo tempo você pega ponto que está tudo parado Se acontecer um acidente ou um veículo quebrado em uma faixa aí entortou tudo Aí eu vou pegar a direita aí pessoal, para Caruaru Olha lá, Caruaru capital do forró Porto de Galinha, Serrambi Serrambi Aí eu vou pegar Caruaru Ó, dá uma olhada para você ver só pessoal, ó Dá uma olhada pessoal, você tem cabimento Dá uma olhada pessoal Você vê o que é, olha Você vê cada coisa que Não é que ele é proibido, mas entrar na faixa de enrolamento na BR, naquela velocidade, ó Pessoal, na frente de veículo Dependente qual seja o veículo Aí ó, sai à direita aqui pessoal, para pegar para Caruaru, BR232 Vitória do Santo Antão Aí para frente com o trânsito estava meio feio também pessoal Vamos ver como é que está Vamos ver como é que está, aí para frente também é ruim para caramba esse pedaço Até você sair do município aqui, dessa região aqui Por esses lados você vê, você vê de tudo pessoal Olha o acostamento aí Maravilha Para esse lado, no nordeste, você vê de tudo pessoal Vai do lado direito aí a galera do leite condensado Galera do leite condensado trabalha Fogo mortadela não Partel do exército Ali desse, mas obrigado, nossa, Jesus amado Olha os remendos maravilhosos que eles fazem para cá pessoal Pessoal, eles fazem os remendos para tapar o buraco pessoal Você pode estar andando no tobogã Eles não conseguem pessoal, eles não conseguem deixar O remendo nivelado com a pista pessoal O remendo fica mais alto Aí os tanques de guerra aí Aí aquele outro ali é o mais antiguinho, do meio Aí tem um outro ali, olha lá Aí pessoal, eles não conseguem pessoal, eles não conseguem deixar E aí O outro ali é o limpo é o alto setor Ele não conseguem saber Obrigado.